Fala Clock, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra uma batalha, uma batalha de certa forma injusta, porque eu trouxe um relógio peso pesado, um relógio robusto, quanto um relógio pequeno. Vai ser um relógio aqui da Oriente, robusto, peso pesado, e um relógio da Seiko, pequeno, mais clássico. Aí eu quero saber de você, qual você prefere, um relógio grande ou um relógio pequeno? Deixa nos comentários ao final do vídeo, pra gente ver qual que vai ganhar essa batalha de hoje. Eu me chamo Fábio Ludic, e aqui na VixClock a gente sempre tá trazendo os melhores conteúdos pra você, que é amante de relógios. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. Bora aqui pra mais pra perto agora, pra você ver os detalhes dessa batalha um tanto injusta hoje, mas olha só. Eu tenho esses dois modelos, um modelo grande da Oriente e um modelo pequeno da Seiko. Olha só. Esse modelo aqui, ele tá chegando aqui com uma caixa de quase, se eu não me engano, eu não tô com um paquinho daqui pra medir agora, mas se eu não me engano ele tem próximo de 49mm, esse modelo da Oriente. Depois eu coloco na descrição certinho. E esse daqui tá girando em torno de 38mm. Também coloco na descrição pra te passar essa certeza. Mas o que eu quero mostrar aqui pra vocês hoje é saber sua opinião se você prefere um relógio grande ou um relógio pequeno? Os dois são todos em aço inoxidável. Esse daqui é com movimento a quartz, esse daqui é automático, os dois possuem um efeito fosforescente ali naquelas partes branquinhas, né, do relógio. Esse daqui nos marcadores e nos ponteiros, esse daqui só nos ponteiros. Os dois são fundo de rosca, olha lá. Só que como esse é automático, tem esse fundo aqui transparente pra ver o maquinário do relógio. O relógio da Seiko geralmente é assim, né? Esse daqui é fundo de rosca também, só que é essa tampa sem ser transparente. Esse daqui é a prova d'água 10 ATM e esse daqui é a prova d'água 5 ATM. Ele tem função calendário com dia da semana e dia do mês e esse daqui é multifunção com marcação dos dias do mês, hora em 24 horas e os dias da semana. Olha a diferença aqui da pulseira, a espessura. Olha só, aqui embaixo tem esse fecho aqui, tá vendo? Esse da Oriente, ele possui um vidro em cristal mineral e esse da Seiko possui aquele vidro hardlex, né, que é uma tecnologia da Seiko que é melhor que o vidro em cristal mineral, mas não chega a ser um cristal safira. Os dois aqui. Vou colocar os dois no braço pra você ver agora como é que fica. Olha aqui como é que ele fica no braço. Ele é bem robusto, só que ele se encaixa muito bem no meu pulso, por mais que meu pulso seja pequeno. Vou deixar esse aqui de lado agora e vou colocar o Seiko. Coitado, pequenininho. Olha só como é que ele fica no braço. É um relógio mais clássico, pra quem realmente curte um relógio menorzinho, mais clássico, tem essa diferença. Aí eu quero saber de você, qual você prefere? Esse Oriente ou esse Seiko? Coloque aqui nos comentários pra gente bater um papo. Se você não curtiu esse vídeo ainda, já desce aqui embaixo e curte esse vídeo, que é muito importante pra gente saber se vocês estão gostando dos vídeos que a gente tá fazendo. Até o próximo vídeo, até mais, tchau, tchau. Tchau. Tchau.